salve salve pessoal você não chegou aqui por acaso você está no canal pinto pô eu sou o pinto opa eu sou o pinto curte compartilhe deu lá só falei muito no último vídeo mas foi pra ajudar vocês hoje você bem mais rápido tá e só tem só dar dois recadinhos só bem rápido pessoal a ter um vídeo número 3 a eu não eu fui bem curto que faltou o tempo tá realmente eu falei demais e e o penúltimo vídeo se não me engano era sobre o completão tudo sobre sobre você está e realmente eu falei demais e faltou só que a intuição mandou dizer assim a espiritual tinha dito assim claro foi mais minha responsabilidade mas nada por acaso a intenção diz assim não que já falou tudo que tinha pra falar e realmente eu terminei o vídeo tirei as cartas não tinha mais espaço para gravar e eu vi que realmente era tudo ali que tinha falado e está resumido que ela faltou um poder assim uma coisa mas a espiritualidade quando não mostra as vezes que não é o momento para saber nada por acaso então só me estendi ou não tá e tinha um outro recadinho qual era mesmo e bom hoje vamos ver qual é o tema tem mais colinha na colinha aqui o que impede dele chegar até mim e a gente tô revisando todos os assuntos tem um monte de assuntos os assuntos de quatro anos para cá e vai ser bom que eu também tô criando os novos também isso vai ser bom que eu já tenho já uma idéia a espiritualidade mandou revisar que as energias mudam né então faça uma filtragem ou seja pega o que é pra ti é uma tiragem coletiva adapta sua sua realidade faça uma filtragem ou seja retire abstrai ou seja retira o que não foi para ti e pega que foi pra você que condiz né o que força a realidade né então que impede dele chegar até mim hoje tinha mais um recadinho que esqueci até me ralei para não esqueçam de tomar os banhos de ervas ou de cachaça ou de ah ao tomou banho de cachaça não pode sair para a rua da pessoal preferência e tu vai ficar fedendo um pouco aí no outro jeito tomar um ou dois banho vou fazer no fim de semana 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 não perdão é no máximo mas o ideal é ser mais forte uma vez por mês uma vez 15 dias mas o máximo uma semana olha lá só se tiver sofrendo ataques né espirituais tá às vezes nunca é demais que se a gente tá sobrecarregado tá que impede dele chegar até vocês vamos lá então precisa de números não e as três tiragens vai ser para todo mundo tá parecido é geralmente quando tira três números de antes sai quase minhas costumas não esqueça o canal eclético a pessoal a gente tem vários assuntos fala sobre notícias agropecuária vai ver às vezes vocês vão ver um vídeo de bichos de animais quando vai ter os eventos cristais tudo mas o foco também é o tarot tá não é só sobre isso tem notícias tem outras coisas hoje vai ser forte quem não acreditava no que eu falava ou tava duvidando minha espiritualidade vai começar a ouvir hoje o que até o que não quer hoje tá bem espiritualizada coisa aqui simplesmente é o caráter dele a espiritualidade a espiritualidade afastou vocês foi um livramento a espiritualidade intuiu que ele não é não prestava você não era tão santo ele tentou um acordo chegar com uma amizade para ficar só um tempo uma noite com vocês para quem tá junto é diferente depois eu explico para tentar caso ficar casinha ficar junto para fingir que era um bom moço uma boa mas ele traiu vocês a confiança e traiu a confiança a honra e mais de vocês e hoje você se sente muito muito sentiu deprimido já saíram disso mas muito ainda se sente então que nem disso os banhos ele falou os banhos o pessoal não tô incorporado eu tô como se fosse um canal recebendo ideias tem repassado repassado repassas isso como ele fala assim aí ele ensinou porque ele tá dizendo tá e aqui mostra justamente que quer notícias tudo tá sentindo frustrado que vocês deram um troco fizeram justiça para se afastar dessa pessoa e essa pessoa pegou justiça dos caminhos e se pegou só afastar essa pessoa e ele vai tentar usar um intermediário um amigo com a amiga a mesma pessoa que geralmente que foi antes para alguns também caso no outra pessoa duas né os outros pessoas vão usar um amigo vi também aqui amiga pode ser duas três e tem gente que vai ser uma porrada de gente 20 30 até te conseguir porque tá com dor de cotovelo porque aqui tem gente também que seguiu em frente espiritualidade guiou e tá melhorzinho e ele tá sentindo tristinho ofendido com as coisas ruins que ele fez para ti que é que tá no topo narcisismo e aqui é uma pessoa às vezes muito orgulhosa quer ter contatinhos ou quer se mostrar eu vou falar porque eles mandaram dizer o comedor ou se for gay passivo o que dá desculpa dizer tô mandando tô falando e não tem papas na língua tá justamente que eu maria partilho baralho e ele tá falando mas ela também tá falando e vários aqui hoje eu vou dizendo é realmente o que mas o que impede de vocês chegarem junto que esse é o tema da para não fugir muito tá é justamente o caráter dele que ele traiu a confiança de vocês ó ele chegou de mansinho como que não queria nada bom moço mas era perverso aqui muitos também são perversos espiritualidade deu um sinal para vocês uma intuição vocês não seguiram e quem seguiu se deu bem pretendo amizade um encontro chegasse um fingiu um encontro ou usou pessoas aliados para se aproximar de vocês amigos ou fingiu que era bom moço para sentar ter algo casual algo assim no caso como amigo ter sempre disponível como amigo nesse sentido que é casual por isso que mostrou aqui ó o cachorro eles estão dizendo também o cachorro com casamento com casamento feliz tá tu sonhava isso tu queria isso mas eu não tava tão disponível por causa da própria evolução dele o caráter tá então aqui que nem disso recomenda seus banhos para poder esquecer ele ou anota tudo que ele fez de errado no papel sempre se lembra aquele papel que vai esquecer ele por tocar tua vida por viver se tu quer ele espera vivendo só que aí que tá isso geralmente é um relacionamento tóxico abusivo não é muito bom procura ajuda não vai no local religioso procura ajuda psicológico terapeuta e outros teus conversa sempre com amigos tu tá isolada sem amigos sem ninguém te sente desolado tu acha que deus te te pra quem não conheceu muito bem esse homem ainda ou pra quem te conheceu tu acha que deus te abandonou não que deus tá sendo ruim não tá te livrando até de perigos mas tem mulheres aqui que ficaram com ele eu não vou mentir tá e tiveram uma noite só e outros estão tendo ainda bastante anos foi isso que eles montaram bem pouquinho bem montão tá e tá caindo as armadilhas dele um pouco tá calma pessoal calma gurias que mostrou assim ó que vai se mostrar aos pouquinhos quem ele é e vocês vão conhecer o jeito dele a traição tudo e para quem não que tentar junto já conhece vai saber lidar com essas traições mas aqui tá o castigo dele vai vir próprio castigo já tá vindo muitas porque vocês estão empoderadas e muito porque a justiça está sendo feita então porquê que porquê que não se aproxima dele ele não chega aqui pede chegar ele até vocês a própria justiça de deus espiritualidade que barro ele ele disse no início que ele tentou algo com vocês tentou algo com vocês espiritual barro tá nem amizade muito isso aqui e ele se sente tão ofendido por isso porque meu deus maravilhoso ou queria exibi-la como um troféu ou quer tê-la tanto uma obsessão se duas cartas mas também obsessão estão assoprando aqui e é verdade pensando melhor realmente o conhecimento do meu atenção melhor verdade mais eles se assopraram é realmente mesmo e isso que me vê a intenção que ela tá falando também aqui então o caráter dele impede fez algo errado está sentido culpado veio três de espadas com os outros sete espaços em remorso e tá vendo que a rival não tá não é mais tudo aquilo tá espiritualidade malhando ó porque tá vendo que vocês eram boas pessoas não mereciam ele mesmo está reconhecendo muitos aqui que não mereciam sofrimento separar e tu buscar ideias para ajudar a relação buscar a gente viu que queria ideias para namorar bem para tu se matava aqui para procurar respostas para conhecê-lo a gente sabe que a pessoa gosta aqui gosta aqui ama muitos aqui cuidado a dor são agressivos são temperamentais como se fossem polares ou mais um transtorno narcisista ou outro está ruim limpando e caminhando para Deus Jesus nome de Deus Jesus então desfoquei um pouco espiritual e aqui até tem pessoas aqui que não eu fui me limpei demais até eu tava com os guias atrapalhando um pouquinho tô mais eu agora aqui tá então assim ó é isso porque assim ó mostra assim o que que atrapalha ele a própria justiça que ele tá colhendo pra muitos casos o que ele fez pra ti ele sente que traiu vocês e muitos com um cara de apórdia vai chegar principalmente se tu conhecer outra pessoa olha quer que o homem se apresenta de ti cuidado isso é muito perigoso pode atrair também a gente psicopata morte cara agressivo cuidado arruma outro logo vai correndo porque às vezes assim quando tu não procura aqui tem um perifônio narcisista ele vai lá ele vai lá e quer te procurar tá então o que que impede de procurar ele porque ele não teve aquela noite aquele momento que ele queria ele viu que te traia ou outros casos que tá mais longo o tempo ele te traiu tá ele tá procurando outras procurou outras quebrou a cara com o rival tá sofrendo viu que sofreu e tem uma relação difícil chegar agora aqui difícil que vai falar ele não tá acostumado tá acostumado só a brincar com as pessoas usar pra quem é né e aqui me veio muita bebida ou entorpecentes ou coisa ele é muito apegado aos vícios como ele é uma pessoa muito materialista fecha tudo esqueci as primeiras cartas que saíram foi essa daqui ó a própria paz harmonia de querer o bem teu e ser malandro ter vício ou o vício da bebida cigarro ou outros ser festa também veio muita festa também principalmente lá do terreno né o que que impede ele de chegar até a ti vamos lá então vamos ter o nome de Jesus ui próprios desejos que nem a gente acabou de falar ó de querer o reinício ou seja esse atrapalhou e não conversou contigo não sabe como chegar o que falar o que resolver ou não quer mudar muito esse lado dele aí aventureiro que é continuar ó namorando com as pessoas sendo soltinho sendo livre quer ter os desejos ó os vícios e está controlando muitas coisas para poder conversar contigo ou chegar contigo porque já pensou em chegar a gente brigar ou você já não brigou tem casos que a gente brigou ó mostrou aqui um operador que quer ser autoritário que quer te dominar ele te acha que tu é dono o dono dele muito cuidado com esse cara aqui tá pessoal ele mostra se é uma pessoa bem aqui ó de lua estável uma hora tá bem uma hora não tá bem pode ser bipolar não há diagnóstico médico aqui mas pode ser bipolar ter narcisista ter um sono narcisista como se diz meu Deus um problema mental se confuso não sabe o que é a hora sabe porque aqui ele tá muito influenciado por outras pessoas tá aqui ó tô com julgamento o que as pessoas vão dizer se eu voltar atrás dele ou dela as crenças limitantes tem que cortar aqui me vem uma imagem muito assim ó de aparência a papisa também ó ela resolveu problemas internos então o que impede também vocês de voltarem além de resolver os conflitos internos dele como vai ser difícil chegar a conversar com vocês a aparência perante a família ou pode ser perante a sociedade ou alguém aqui veio muito aqui também amigos a minha a imagem que ele vai passar se eu ficar com ela depois de tudo que eu trai ela vão dizer que eu trai e que eu quero fazer mal pra ela outro vão dizer que eu trai e que agora eu fraquejei tô voltando atrás fechou fechou diabo a imagem os vícios também os problemas de reconciliação ó que tá muito tempo afastado ele imita e a imperatriz que tu é muito de bom tu de bom ele te acha assim ó ele quer ele pra ti mas ele te acha também tudo de bom né vamos ver o outro esse aqui vamos ver o que que impede vocês chegarem também junto o que vai dizer tudo muitos tiveram problema financeiro aqui mas como o cara tá fazendo abertura olha pra tu ver espera ó relacionamento assim que valor a confiança isso aqui não trancou viu então essa prosperidade trancou deu problema ó por isso diz a pessoa não confia que eu digo que eu recebo da espiritualidade fechou os segredos aqui tem tantos segredos também que tem medo que tu entre e tu descubra coisas ou que tem um filho ou filho com ela muitas aqui já descobriram com a rival com outra pessoa a gente não são todos casos ou assim que não tá pagando pensão ou assim aqui uns que não tratam bem as pessoas me voltam que tem segredos de comportamento dele de autodestrutivo de vícios porque me veio desculpa até me trancou meu Deus ou que garanto que não quer que falhe ou é pesado mas não é com vocês ó segredos de sofrimento que tranque a saúde dele isso que eles estão sofrendo também aqui tem muito sofrimento aqui vícios tem também tratamento as pessoas a rival também vai dizer porque agora a rival também ó quer ter mais de uma pessoa e quer ter tudo se ele pudesse montava ficar com duas três pessoas mais montava até uma harem ou seja várias mulheres vários homens também alguns casos é bissexual aqui tá saiu também o luís líder vai pelos desejos ó confirmou vai pelos desejos dele tem apego a alguém no passado aqui o caso homem foi traído tem medo de sofrer de novo que alguém magoa o coração dele porque alguém ele depositou muito amor no passado e agora tem essa desconfiança ó esse problema que tu vai embora que tu abandone ele que tu queira brincar com o sentimento dele como ele brinca né ele brinca ele tem ciúmes mas tu não pode brincar ou tu não pode ter ciúmes tu não pode seguir a tua vida ó tem que acordar aqui tem magia pra ti tem magia pra ele porque atrapalhava a vida e que nem eu disse uma tiragem anterior a revolta acolhendo tudo que fez tá traição então os amigos atrapalham também aqui perdas financeiras também aqui tem tudo aqui saiu tudo tá falando da magia assim vocês vão se recuperar ou se recuperar dessa magia tá no finalzinho pra muitos só que se vocês fizeram magia também tá pegando nela e se fez da rival e se cuidado que pode voltar também um pouco pra vocês que aqui não tá tão tão se protejam eu não gosto muito de falar isso mas eu tenho que falar que vocês é o estudo que eu tenho as intuições estão passando que eu não posso deixar de ver o pastor que eu ouviu tá então é isso então vamos dar uma confirmada aqui que eu quero esse homem ele pode voltar todo destruído pra alguns casos aqui todo destruído vocês todo magiado e vocês pra não se atingirem essa magia tem que se ir fazer essas limpezas tá pessoal porque aqui ó ele tem um karma também ó mostrou aqui ó ah mas ele é assim é mulherengo não mas aqui tem um karma também porque aqui toda novidade as coisas boas prósperas barra nele ele pode achar que tu é mais próximo ou que tu tudo é mais fácil mas não tu tem que dizer que tu tem contato se matou se sacrificou isso é pra pessoas mais solteiras tá se atirar de toalha tá justamente tem casos aqui ó eu vou ter que ser sincero tá casos que ele tá também querendo dois homens adapta sua situação então ou duas mulheres ou um homem uma mulher ou caso bissexual porque aqui me veio sim bissexualidade também tá então não são todos mas a maioria foi que me veio tá muita fofoca muito papo aqui também quer mandar e não manda nem nele nem na vida esse arte tá mandando aqui do orçamento da rival tudo então quem pede também além das magias da rival do orçamento e muitos problemas aqui tem tudo que é tipo de problema até de vício porque sai até aqui ó sai até droga aqui ó aqui vício que acaba com a vida o espiritual tá tentando ajudar e isso aqui confirma vício amigos que eu tenho vício né no caso né que saiu aqui magia também que atrapalha e outras coisas não é só isso que saiu essas cartas não corresponde só isso mas tô lendo aqui um dos significados tá então é isso tá pessoal espero que vocês tenham gostado tá então que atrapalha de eles chegar até vocês primeiro lugar que pra muita gente ficou uma noite um ano mais esmagou pra outros também tá difícil agora conversar porque faz tanto tempo outros quando é que vai chegar com a cara ou como vai se apresentar pra mulher pra sociedade pra família ou pra mulher no caso tem aqui tem amante ou não outro problemas financeiros problemas que tá espirituais tá barrando toda a vida outro próprio caráter dele que mais que era vícios bebidas porque tá tentando melhorar melhor algumas coisas mas ainda tá se afundando ainda nos vícios dos problemas porque ele não se ajuda às vezes do que tá se complicando e outras coisas que eu vi mais que eu não me recordo que às vezes eu recebo e como saíram muitas repetidas últimas aqui eu consegui lembrar que eu sou só um canal tá pessoal eu tenho intenção sim eu recebo e tem que repassar minha função como tarólogo tarólogo está até registrado no governo naquela parte das leis lá política e é uma profissão regulamentada tá só vê lá naqueles site de lei que vocês vão ver então a minha função é ser o mais correto espero que vocês tenham gostado eu adorei saiu tudo aqui o homem tá ful fudi censurado ralado então é por isso que não achei que você tá com medo amanhã vocês arrumem outro tá com ciúmes muitos ciúmes quem não tá com medo que arrume outro é mais tranquilo ele tá com muitos ciúmes assim porque ele ele não ou tem entre os casos que não tem ciúmes mas tem medo de tomar outro é um tipo de ciúmes tá mas ele tá com ciúmes sim e tá complicada a coisa então resumindo uma palavra só complicado por isso que não chega até a gente é complicado ele que não se resolve inteiramente tá se resolvem quando vai se resolver ele para daí ele não ah não vou conversar não vou resolver e tá sempre assim indeciso incertezas faz incertezas faz ou não faz incertezas faz ou não faz indeciso vai resolver ele vai dar um passo para trás e não resolve e se for um relacionamento que tá contigo ali a pessoa para resolver um problema que não for afastado tão afastado só dentro de casa é isso aí tá com medo não sabe como resolver o problema como chegar em ti um dos dois vão chegar em ti geralmente a maioria são com medo de não chegar em ti para quem tá raros casos como perdão maioria como resolver o problema poucos casos vão chegar em ti então pessoal tchau tchau tchau